Bom dia aí galera, vou preparar aí uma videoaula rapidinho aí para vocês poderem acompanhar da sequência aí do nosso conteúdo, assunto de hoje é o que nós já vimos lá na nossa última aula, que diz respeito aí as cadeias carbônicas ramificadas, até agora nós só mexemos com cadeias carbônicas normais, aprendemos a nomenclatura lá para alcanos, para alcenos, para alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos, aromáticos e vou ter que mexer daqui para frente com cadeias carbônicas um pouco mais complexas, como é que isso funciona? Eu posso ter cadeias carbônicas onde a minha sequência de carbonos que forma essa cadeia é uma sequência grande, nem precisa ser tão grande assim digamos, mas quando eu lido com cadeias ramificadas eu vou ter que tomar uma decisão de encontrar quem é a cadeia principal dessa molécula, tudo que não faz parte da cadeia principal, que é a principal sequência de carbonos mais longa e que contenha na sua estrutura insaturações como duplas ou triplas, que contenha grupos funcionais e que contenha a lógica maior quantidade de carbonos sequenciais, eu vou estar lidando com uma cadeia principal, você vai pensar como se isso fosse o tronco lá da sua árvore, tudo que estiver conectado nessa cadeia principal, estiver ligado, eu vou chamar de ramificação, essas ramificações então serão como se fossem acessórios conectados na sua cadeia principal, por exemplo, coloquei aqui uma cadeia carbônica que eu vou considerar como uma cadeia principal, que tem N carbonos na sua estrutura, esse N pode ser um número muito grande, é claro, é uma molécula, eu estou dando como exemplo, olhando para a estrutura dessa molécula, eu vou começar a desenhar algumas ramificações que nós chamamos de grupos funcionais, esses grupos orgânicos são estruturas que vão ter também uma nomenclatura, no caso dos hidrocarbonetos, que é o que nós estamos estudando, esses grupos vão ser chamados de grupos orgânicos, ou seja, pedaços de estruturas com carbonos, o primeiro pedaço mais simples que nós podemos ter, você pode verificar que seria com um carbono, então eu vou desenhar aqui uma estrutura CH3, essa estrutura CH3 é formada por um carbono, este grupo orgânico tem apenas um carbono, vou utilizar a nomenclatura que nós já aprendemos, que se refere a quantidade de carbonos, quando eu tenho um carbono eu uso o prefixo match, e como este é um grupo orgânico componente de uma ramificação, ele vai se chamar metil, então, grupo CH3, metil, seguindo a mesma lógica, se eu encontrar um grupo orgânico conectado à cadeia principal, que contenha dois carbonos, eu já aprendi na nomenclatura oficial, que quando eu tenho dois carbonos, o prefixo é etil, logo, esta ramificação vai se chamar etil, na sequência, se eu encontrar um grupo orgânico que contenha três carbonos ligados num sistema em linha normal, eu vou chamar de enipropil, então, nosso amiguinho enipropil, está me dizendo que é uma ramificação, essa ramificação é composta por três carbonos, e como o conectante neste carbono, a cadeia principal, está indo reta, está numa estrutura normal, eu tenho meu amiguinho enipropil. Pode haver uma outra possibilidade para este carinha, se a minha conexão no meu carbono da cadeia principal, for com três carbonos, mas com um carbono central, um carbono secundário, um carbono que está em uma posição de equilíbrio central, eu vou chamá-lo de isopropil. Bom, posso ter ramificações também compostas por quatro carbonos, e nessas situações, as conexões com a cadeia principal podem acontecer em posições diversas, como que eu vou diferenciar? Quando eu tiver uma situação onde eu tenho quatro carbonos, e esses quatro carbonos, como grupo orgânico, compondo uma ramificação, estiverem conectados numa posição normal, num carbono primário, eu vou chamá-lo então de N-butil. Claro que butil se refere a quatro carbonos na cadeia, e a terminação I se refere então a um grupo orgânico que constitui uma ramificação. Há uma outra possibilidade de conexão dessa estrutura. Se houver a conexão com a cadeia principal, sendo feita por um carbono secundário para o meu butil, eu vou então desenhar aqui o nosso amiguinho com quatro carbonos. E nesse caso, como a conexão está feita por um carbono secundário, o meu butil vai ser conhecido como sec-butil. Ok? Sec-butil, porque a minha ramificação possui quatro carbonos e a conexão para a cadeia principal é feita por um carbono secundário. E se eu tivesse uma conexão sendo feita por um carbono terciário no meu grupo butil? Vamos desenhar e vamos ver se o nome, evidentemente, vai ter um prefixo que se refere ao que é terciário. Se é um carbono terciário que está se conectando a cadeia principal, evidentemente, esse cara será o nosso único tercibutil. Tercibutil, porque eu tenho uma ramificação formada por quatro carbonos e esse grupo de ramificação de quatro carbonos se conecta à cadeia principal através do seu carbono terciário. Há outras possibilidades? Sim. Eu vou desenhar aqui embaixo. Porque não quero que fique muito poluído. Considere, então, essa mesma cadeia carbônica grande, que é a nossa famosa cadeia principal. Nessa cadeia principal, eu vou ter agora um mesmo grupo orgânico como ramificação se conectando a um carbono central, a um carbono que tem uma posição de equilíbrio e, desta forma, com esse carbono central em uma posição de equilíbrio, eu vou ter o meu amigo isobutil. Amiguinho isobutil. Nosso carbono está em uma posição central de equilíbrio, como se fosse uma balança bem equilibrada, uma posição iso. Amiguinho isobutil. Amiguinho isobutil. Temos outras ramificações importantes? Estas serão mais do que suficientes. Então, está lá a minha cadeia principal. Grande, na loura, com vários carbonos sequenciais. Parte mais importante da molécula. Uma outra ramificação que eu posso encontrar pela frente, pode ser simplesmente um anel benzênico. Olha, um anel benzênico, como grupo orgânico, como vai ser o anel benzênico? Simplesmente, feriu. Ah, mas se eu estiver com uma ramificação, com um grupo orgânico que tem um CH2 ligado a um anel benzênico, este grupo será chamado de benzinho. Não menos importante, pode aparecer na sua frente uma cadeia carbônica que tem este grupo, com uma dupla ligação, formado por dois carbonos. Este cara aqui é manjado, o nome dele vai ser vinil ou eteril. Galera, temos que saber o nome destes grupos orgânicos, porque quando eu tiver que fazer a nomenclatura de uma cadeia carbônica que é ramificada, o nome destas crianças vai ter que aparecer o nome da molécula. Então, para esta primeira parte, vamos ficar então entendendo como é que é o nome destes caras e na nossa próxima aula, no nosso próximo episódio, eu vou montar uma cadeia ramificada e nós vamos aprender a regra de nomenclatura para estas cadeias, que tem alguns detalhezinhos que nós temos que respeitar. Tudo bem? Abração para vocês. Titio JR deseja a todos muita saúde e muito cuidado aí, tá bom? Então, essa parte aí de prevenções do coronavírus, nós já conversamos bastante, não vamos ficar em pânico, vamos tocar o nosso barco, vamos estar juntos aí com vocês, para que vocês prosseguem com seus estudos, beleza? Vão estar com a gente aqui. Abração!